Olá pessoal, tudo bem? Canal inteligente está no ar Adeus ano velho, feliz ano novo Feliz 2019, gente Que tudo se realize Ah, não lembro que eu não sei cantora Inclusive a sua aprovação em 2019, hein É, valeu a pena me ouvir, tá vendo? Gente, deixa eu começar de jeito certo Olá pessoal, tudo bem? Canal inteligente está no ar Eu quero começar em 2019 cheio de energia, certo? Boas energias, porque vai ser o ano da sua aprovação Seja com o Enem 2018, seja com o Enem 2019 Vai ser o ano da sua aprovação, vai ser seu ano na universidade Na troca de curso, vai ser seu ano bom, certo? Eu não quero ninguém conversando o ano Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nada Planos e metas para 2019 E a minha pergunta é, quais são as suas metas para 2019? Aprender biologia, aprender redação com a tia aqui Sei lá, passar no vestibular é um sonho Seja lá qual for, medicina, biologia, ser professor Fazer intercâmbio Qual é o seu plano, né? Qual é o seu plano para 2019? O seu plano de sucesso? Eu tenho um amigo que fica dizendo o tempo inteiro Que eu sou muito otimista Cara, você é muito otimista Você é muito otimista Blá, blá, blá Se eu sou o lado bom das coisas Mano, se eu sou for o lado ruim Nada presta Então, vamos ser otimistas sim Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer Ano passado eu fiz um vídeo sobre metas, né? Para 2018 Vou colocar um trecho para vocês depois No finalzinho E eu vou mostrar para vocês as metas de 2018 Vamos ver o que eu consegui cumprir, certo? Vou falar sobre um livro muito bacana Que eu li que agregou demais para a minha vida Que é o milagre da manhã Tá? Mas antes disso Nem sempre as coisas saem como a gente quer E eu estou começando esse vídeo desse jeito Para mostrar o seguinte Às vezes a gente está sendo otimista Faz nossa parte Se esforça Mas nem sempre as coisas acontecem E um exemplo disso É essa plaquinha aqui Oi A minha plaquinha é de 100 mil inscritos Aqui do canal Inteligente no YouTube Para quem está me vendo pelo YouTube E... Bom, era uma meta para 2017 Ralei para caramba Fiz um curso gratuito de redação aqui no YouTube Vários vídeos Gente, sério Foi um ano que eu trabalhei muito Porque eu queria sim chegar aos 100 mil Mas com mérito, né? Por trabalhar Não aconteceu Cheguei aos 92 mil mais ou menos Terminei o ano com 92 mil E eu fiquei muito triste sim Porque eu ficava me perguntando Cara, eu me esforcei tanto Eu dei o meu melhor Gravei o vídeo Fiz um curso de redação gratuito Cara, foi tão incrível E eu não consegui Nem tudo depende só da gente E a questão dos inscritos Nem tudo depende só da gente Não importa o quanto a gente se esforce E às vezes isso acontece na nossa vida A gente está ali se esforçando Ralando pra caramba Dando o nosso melhor Mas o universo não conspira Ou simplesmente não era pra ser naquele momento Veio em 2018 E nem somos mais 100 mil Já passamos de 200 mil inscritos E qual é a moral que fica dessa história? Eu queria contar essa história pra vocês aqui Porque ela é muito importante pra mim Se eu tivesse desistido Nós não seríamos nada O canal inteligente nem existiria mais Quer dizer, eu continuaria lá rodando Talvez alguns inscritos Ganhando, perdendo, ganhando, perdendo E eu decidi não desistir E se eu tivesse desistido Nós não seríamos mais de 200 mil E não que os números sejam relevantes Mas pra mim sim Ficam 200 pessoas Confiam no meu trabalho 200 pessoas que acreditam Que eu posso ajudar Então, isso é mágico Então, fica a lição pra vocês Às vezes a gente se esforça muito Mas não é o momento Certo, mas agora tá aqui Eu tô muito feliz Meu canal foi verificado Então tem aquele vezinho bonitinho Do lado do nome Coisas incríveis aconteceram E é desse jeito que eu quero que vocês Comecem esse vídeo Parefinha de casa Anotem 10 coisas incríveis Que aconteceram na vida de vocês em 2018 Mas, professora, 2018 Eu quero que você Deixe de 2018 ir dizendo Cara, foi um ano bom Porque tive muitos problemas em 2018 Ah, eu tô estreita, cara Mas, foi um ano bom sim Quando eu tiro Quando eu faço a conta E percebo tudo de bom Que aconteceu na minha vida Eu quero que você faça o mesmo Tá? Energias positivas O tempo inteiro Tá bom? Então, tarefinha de casa E se você quiser comentar aqui embaixo Coloca uma coisa incrível Que aconteceu na sua vida em 2018 Pode ser a aprovação Pode ser a cura de alguma doença Pode ser a realização de um sonho Coloca aqui nos comentários Se eu quero saber E ficar feliz por vocês também Mas agora Eu vou ligar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês As minhas metas de 2018 Rapidinho Será que eu cumpri todas? Certo? E vou passar a tarefinha De como vocês fazerem As metas de vocês Para 2019 Vou ligar a câmera aqui Vamos lá Vocês vão conhecer um pouco Do estúdio aqui Sem querer, né? O meu estúdio é basicamente Um quarto na minha casa Que eu uso pra trabalhar Certo? Estamos aqui Aqui tá a luz E aqui tá o meu quadrinho De visualizações Que eu criei baseado No livro que eu li Cadê ele? Eu li esse livro E ele foi Um divisor de águas Na minha vida Em 2018 Ele fala O Hall Ele fala sobre Como você acordar Ele coloca assim O subtítulo do livro É O segredo para transformar Sua vida Antes das oito horas Da manhã E ele fala Sobre você acordar Todos os dias E fazer uma série De exercícios São atividades diferentes Não são exercícios físicos Literalmente São atividades que você faz E te ajudam A tornar o seu dia melhor E funciona De verdade São tempos curtinhos Eu por exemplo Acordo Às cinco da manhã Mas Deixa eu olhar pra câmera A câmera tá aqui Desculpa Às cinco da manhã Mas eu comecei a acordar Às quatro Pra fazer o The Miracle Morning Você vai dizer Você é louca Você dorme muito pouco Acontece Mas foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida Vacilei um pouquinho Na reta final Não conseguia fazer Eu nem conseguia dormir Fará fazer o milagre da manhã Mas Entre as atividades Que ele propõe Tem Você criar O seu quadril de visualizações E olhar pra ele Todos os dias de manhã Tem você criar As suas próprias afirmações Eu fiz as minhas afirmações Quem é meu aluno sabe Com a canetinha Que você apaga Você escreve com a caneta E você apaga Gente, sumiu Quem escreveu Com aquela caneta Na redação do Enem Beijos zero Porque vai ter sumido A letrinha todinha Então As minhas afirmações Dá pra ler Quem chega muito perto Mas olhando assim Parece que não tem nada escrito Mas estão as minhas afirmações Aqui estão as minhas visualizações Todas essas aconteceram Essas são coisas Que eu ainda quero que aconteça E uma delas Inclusive Era uma das minhas metas Pra dois mil Deixa eu olhar pra câmera Pra dois mil e dezoito Que era tirar Carteira de motorista Não tem carteira de motorista Em ano da cara Vacilei nesse aspecto Tinha um carrinho aqui Cadê o carrinho, gente? Eu acho que eu joguei O carrinho fora Tinha um carro aqui Cara O carro sumiu Era uma meta Comprar um carro Mas como é que você vai Comprar um carro? Financiar, né? Comprar não Financiar um carro Se você não tem A carteira de motorista Explica Então Aqui estão as coisas Que eu consegui realizar Algumas delas Foram o meu livro O meu curso de redação E conhecer a Ilha Bela Não Eu só falei a Ilha Bela Morro de São Paulo Lá na Bahia Fazer alguns cursos Que foram tipo Incríveis Pra minha carreira Certo Mas Tecnicamente Algumas metas mudaram E é bom falar isso Porque as vezes a gente coloca Com essas metas Pro ano novo E a gente fixa E não quer mudar Ah, porque eu fiz Não Dá pra adaptar Ó, mestrado Foi adiado Temporariamente Talvez esse ano De 2019 Eu tente Meu curso de redação 150k No Youtube Beijo 200 Guardar grana Pro intercâmbio Estamos aí Pra quem não sabe Eu tenho o sonho De fazer intercâmbio Mas ninguém tem papai Nem mamãe rica Aqui Então a gente tem que ralar Pra conseguir as coisas Pagar o FIES Olha Beneficiar do FIES Paga o FIES Até o Rádio da Vida Tá Reorganizar o CI Cumprir as metas E prazos Do clube de redação Vamos melhorar um pouco Isso ainda Mas a gente melhorar Um pouquinho a cada ano Isso é o que importa Esse daqui eu não cumpri Mas não vou ler ainda Porque é algo que É bom pra vocês Comprar um carro Beijos 2020 Não tá nem como 2019 Tá 2020 aqui, ó Tirar carteira de motorista 2019 Estamos aí Tá Voltar a fazer concurso No Oriente Tá São planos que mudam, gente Eu sempre Eu sou funcionária pública Eu sou funcionária pública Desde os meus 18 Desde ontem Praticamente E hoje não é mais uma meta Eu querer ser Eu funcionária pública federal Atualmente eu sou Estadual Queria passar pra federal Pra espera federal Mas sinceramente Não tomasse mais parte Do meu plano de vida E escreveu meu livro Que no caso foi O Redação na prática 10 passos Pra você escrever A sua primeira redação Nota mil Agora deixa eu voltar Pra câmera Pra continuar conversando Com vocês E a gente fala Das metas pra 2019 Agora sim Entre as minhas metas Pra 2019 Eu quero que vocês Coloquem aqui embaixo Uma das metas De vocês Tá bom? Uma de verdade Pra que a gente Volte no final do ano De 2019 Pra dizer professora Conquistei Meu livro saiu Eu passei um mês Em casa Lembre-se que eu trabalho Né? Eu trabalho no órgão público Eu perco 12 horas Do meu dia Eu gasto Tá? Eu gasto 12 horas Do meu dia Entre ir para o trabalho Trabalhar e voltar pra casa Eu saio de casa Às 6 da manhã Eu chego em casa Às 7 da noite Então Dá 13 Professora Mas daqui É uma hora da academia Então eu não conto E aí eu volto pra casa Pra só então trabalhar Nos meus projetos Gravar vídeo Corrigir redação Cuidar dos meus alunos Responder e-mail Então Eu tento nesse meio tempo Interagir um pouco com vocês Responder comentários Quando dá Mas A rotina é essa Então Não Não tem desculpas Literalmente Chega de desculpas Pra 2019 Certo? Hashtag Chega de Desculpas Pra 2019 Que 2019 Sejam da sua aprovação Se essa é a sua meta Coloca Se faz parte do seu plano Aprender biologia Aprender matemática Aprender redação Coloca aí E foca Nisso Certo? Se você não se esforçar Você não vai conseguir Nada Tá bom? Faz parte das minhas metas Pra 2019 Olha só Colocamos de novo aqui Né? Tirar a carta de motorista Tirar a carteira de motorista Então minha CNH Tem que sair Esse ano É possível Já é adiar demais Né? A negligência Já passou a ser negligência Certo? A minha segunda meta É lançar O meu curso de redação 2.0 Com melhorias Assim Que vão muito além Do que eu já tava propondo Em 2018 Certo? E a minha terceira meta É fazer meu intercâmbio Já falei Que é um sonho meu É algo que eu sempre quis muito Eu sou formada Em letras Português E inglês Inglês Quase que não sai Letras português e inglês E meu inglês Tá muito enferrujado Já cansei de fazer cursinho Agora é a hora de Vamos embora Com essas Europa Né? Então Eu pretendo sim Fazer meu intercâmbio Esse ano Ainda tô em dúvida Sobre Austrália E Dublin Eu gostaria muito De ir pra Austrália Porque é lindo Mas quando eu penso Em Dublin Frio Gente Olha a roupa que eu tô Gente Eu moro em Recife É louca Melhor do negócio De roupa de frio Isso é um sinal Do universo Cara E a terceira meta É conseguir manter O ritmo da academia Terceira não A quarta Manter o ritmo da academia Porque se brincar Eu desisto de novo Porque qual é o problema Mudam as prioridades Né? E uma outra coisa Passa a ser prioridade Mas saúde é prioridade Você doente Não vai conseguir estudar Você doente Não vai conseguir viajar Você doente Não vai conseguir fazer nada E eu tive muitos problemas Relacionados a isso Excesso de dedicação De trabalho De noite sem dormir Meu cérebro tá ali Mandando sinaizinhos De que não tá tudo bem E... Então é isso que eu quero Que vocês levem Muito em consideração Eu vou colocar ali Como meta Da minha saúde E da minha alimentação É isso Quinta meta Vai incluir A gente não coloca Como prioridade Coisas que são prioridade Certo? Então eu quero saber Quais são as metas De ano novo De vocês Que é que vocês conseguiram Cumprir em 2018 Se a aprovação veio Se ainda não veio Se perderam o peso Se ganharam o peso Porque tem gente Que quer ganhar peso Né? Tem de tudo E qual é a sua principal meta Pra 2019? Vamos começar o ano positivo Lembrar de tudo Que eu falei nesse vídeo Aqui pra vocês Sobre a questão De nunca desistir Sobre a questão Desdedicar Então coloca essas coisas Como metas Para o ano que vem Eu quero que seja Um ano incrível Vai ser um ano incrível Pra mim Eu quero que seja Um ano incrível Pra vocês também Vou te estar aqui O tempo inteiro Empurrando Vai, vai Vamos simbora Né? Então vem a aprovação Vem nota mil O resultado do Enem Tá aí quase saindo Quem já viu meu vídeo Sobre Com a minha redação Na íntegra, né? Tá o mais perto possível Do que eu coloquei lá Né? Do que eu fiz No dia da prova Então vai lá Dá a minha nota E Eu estou abrindo turma nova Para o meu curso de redação E está com preço promocional Quem quiser saber Mais informações Vou deixar o limpezinho Aqui embaixo Tem o curso com correções E o curso sem correções Mas é um curso incrível Porque ele é totalmente interativo Certo? É para literalmente praticar E ter ali a professora Corrigindo todas as atividades de vocês Tá bom? Se você gostou desse vídeo Dá um like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Para compartilhar com seus amigos E não deixem de colocar as metas Eu quero uma meta Eu quero uma coisa incrível Que aconteceu no ano de 2018 Certo? E uma coisa que você vai mudar Beijos Até o próximo vídeo